Música Buscar alternativas sustentáveis que garantam a mobilidade urbana e a acessibilidade em Ponte Nova. Este foi o principal objetivo deste seminário promovido pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, ocorrido no plenário da Câmara Municipal, que contou com a parceria da Prefeitura, da Câmara, da Associação dos Engenheiros do Vale do Piranga e do Rotary Clube. Ponte Nova, considerada cidade de pequeno porte, possui uma população de quase 60 mil habitantes e mais de 50 mil veículos. Com o crescimento da frota e do número de habitantes, é preciso repensar soluções para o trânsito, que a cada dia vem se tornando mais complicado. Na atual gestão do prefeito Paulo Augusto, algumas mudanças foram feitas nas principais vias da cidade, na tentativa de melhorar o trânsito. Todas as mudanças, você tem uma ideia, a cada carro emplacado, eu teria a necessidade de criar 100 metros de vias novas. Nós criamos, se nós fizemos aí duas ou três ruas nesses últimos quatro anos, foi muita coisa. Não passa disso. Em contrapartida, nós saímos de 12 mil veículos em 2006 para 35 mil veículos emplacados. Quando eu falo veículos, eu falo caminhões, carros, motos, para 35 mil em 2016. A cidade é polo. Ela atrai, então, as pessoas que vêm de fora, por vários motivos, hospitais, a questão da educação. Então, você coloca aqui aproximadamente de 5 a 7 mil veículos a mais, diariamente. Então, não adianta. Ou a gente vai ter que repensar nessa questão de não ter o transporte individual e fazer o transporte público, coletivo. Aí, você imagina o seguinte, um VLT, que é um veículo leve sobre trilhos, é um investimento caro. É um investimento pesado. Nós temos a questão da ciclovia. Para ter ciclovia, eu teria que eliminar pontos de estacionamento. Nós temos que incentivar as pessoas a empoderarem da cidade. Mas não é a máquina que tem que empoderar. São as pessoas que precisam empoderar. Então, é um debate longo e que eu acredito que essa Câmara, que a cidade, vai poder fazer isso com plenitude de consciência de um amplo debate dos próximos anos. O diretor de Planejamento, Gestão e Tecnologia do CREIA Minas, engenheiro José Margarida, reconhece que mobilidade urbana e acessibilidade são dois grandes desafios a serem vencidos na atualidade. Por isso, é preciso discutir e propor soluções. É um desafio que várias cidades estão enfrentando, enfrentando a sua geografia, a topografia, no caso específico de Ponte Nova, os seus riachos, os rios que atravessam. Então, é importante que os profissionais deem a sua contribuição, os engenheiros civis, os geógrafos, cada profissional com a sua experiência, para que seja definida uma diretriz que possa atender a maioria, pensando sempre que mobilidade não é só quem caminha motorizado, mas também quem caminha a pé, e que todos nós também vamos envelhecer, vamos ter necessidades em termos de acessibilidade. Então, é importante que a cidade faça essa discussão. Cada cidade tem sua particularidade. Por esta razão, não adianta copiar projetos que deram certo em grandes metrópoles e trazer, por exemplo, para Ponte Nova. É preciso refletir antes de executar. Cada um deve perceber a sua realidade, o porte, as necessidades, o que pode dar certo. E quando as pessoas discutem, planejam e executam, elas se apropriam dessa decisão. Então, elas assumem as consequências, os ônus e os bônus, e acho que fica mais poupável e mais fácil de se conduzir o trabalho. Mas é um problema que tem solução? Tem, tem solução. Eu acho que tem que... é um desafio, mas tem que ser pensado. Nós temos aí as experiências, cada um com a sua bagagem, com o seu conhecimento, e a tecnologia para poder implantar as melhores soluções.